Deixa eu dizer uma verdade. Não é porque você não consegue ver as qualidades incríveis que há em você que significam que elas não estão aí. Pelo contrário. Sabe, muitas das vezes você se cobra demais. Muitas das vezes você tenta fazer além do que você pode. Ei, não é necessário. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem pessoas que te observam e te admiro. Sabe por quê? Porque elas conseguem perceber aquilo que você não consegue. Elas conseguem perceber a pessoa incrível que você é. A pessoa valorosa que você é. Coração generoso, gigante. Ei, o Senhor reconhece o valor que você tem. Sabe por quê? Ele deu a vida naquela cruz pela tua vida. Pela minha vida. Não é porque você não consegue ver o quão incrível você é que significa que você não é. Você é, sim, uma pessoa extraordinária. Quando alguém disser para você que você é uma pessoa especial, não questione. Apenas lembre-se. Não é qualquer pessoa que ouve essas palavras. Você é especial. Você é incrível. Você é sensacional. Sabe, tem pessoas que olham o físico. Olham a aparência. Mas tem pessoas que olham aqui dentro. Muitos vão dizer a você, com você é incrível. Quando elas falarem isso para você, é porque elas conseguem perceber. A pessoa maravilhosa que você é, não esqueça. Não é porque você não vê, que significa que não está aí. Pelo contrário. É apenas você que não consegue enxergar. Quem está ao teu redor, observa e vê quão especial você é. E o Senhor te escolheu. Porque Ele sabe a pessoa incrível que Ele fez e que Ele escolheu.